Música 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 Não, o cara na pequena mancada ele se entregou né cara Até hoje a gente encarna nele Música 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 Olha essa risada Música 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 Olha ai! Olha ai! Tô zoeiro, a gente tá muito ok Olha a double kill Double kill no incendiário de novo Essa risada é muito ok Tô dando de barriga e falando de bosta Tô dando de barriga Tô dando de barriga e falando de bosta Tô dando de barriga Tô dando de barriga Tô dando de barriga Essa risada que você queria Olha o robôzinho Era essa risada mesmo Mas agora eu quero jogar de 860 860 870 Tô com tanto peso Pra pegar a arma aqui Tá até dificil de falar Vou pegar um remédio aqui Foda hein Foda hein Tô no time do sinfro Tô 100% no brilho É sinal que eu não vou tomar dosada Ou não O time de lá tá jogando todos Nossa o cara tá na liquidação de robô De brinquedo Ah esse cara tá bem estranho viu Não aqui não Só se o sinfro tem que ficar alguém Quica esse snake ai o sinfro 1080 de pig Mas ele é meu inscrito Olha o cara deixou o cara passar ali ó Vai lá Entrou ai Eu entro vocês nem vê É um ninja Tá atrás desse cara aqui Olha o robôzinho aqui Mas de novo cara Tá louco Eu vou estourar isso aqui Foda Querem que eu me mate mas estoura isso aqui É mãe Caralho Minha mãe confirma tudo De novo esse Fica da puta que esse robô Vai chorar pro robô vai Vai chorar pro robô vai 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 safado Vai ver você não chorar pro robô Ah esse é a corda do STARS 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 Pode chorar pra minha diga vai Aí já é o demônio O cara entrou aqui Eu achei que você nem matou esse cara mais não O cara entrou aqui Deslizando o cara que nem um demônio Nasce em mim Ah Saca Mas não conhece Aí Balanceamento automático Pra jogar com Tritalex Tritalex Nossa Tô me sentindo a gente impedir Que pariu Matá-lo Ah beleza As coisas que o BF4 não consegue explicar Olha O cara que patina Eu vou jogar com um fulmino Maluco nas quest Um louco Arbust Um louco Idolo Meu idolo Passei galudão Deixa eu Tô com fulmino Não Tô com fulmino Tô com fulmino Tô com fulmino Tô não Me lasquei velho Tem que clicar em neve Me lasquei Eu destruí já Ai Caralho Que mancada Puta Que pariu Acho que eu corri pra cima do cara Quando eu to do C4 na mão Me fudi Tem um maluco aqui Aí MG4 nas costas E esse cara tá bem estranho A espalda A espalda A espalda A espalda A espalda Os dois Fazendo Um 4 kills seguidos Que deixaram Pior Ai O cara não me vê né Vai bai Stars Eu gosto de deixar um bico aqui na enfermaria Uh Matei um Uh Matei dois É vive Para não entrar lá vagabunda Vagabunda Piranha Essa piranha vale mais do que dinheiro Não Vale não Meu filho de uma mãe é dedica maconhada Onde que eu vi isso cara Tá foda essa bota É Foi no escravo do buceto É É É Foi muita camperação cara Essa camperagem que você queria É Agora essa Você 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 Com a sua EK não pode comer o ADS 370 Preto Pode ir sim Olha o nick do cara Ah mentira Poxa Reviveram o Burgão Com 60 de vida O cara O cara rushou Mata 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 ai valeu meu deus devagar daquele cara do do quinto elemento é o cristã aqui mata ele meu homem no c4 você não resiste jovem tomate meu c4 você não resiste sorte que essa mina é um peidinho de bosta morri vei exceto no servidor lagado que nem esse exceto meu computador do nada bate 70 graus até hoje ta calor nema aqui vei let me kill let me kill let me kill frodo bolseiro pode vim pode vim frodo cuzeiro vem a mim resta o burgao ai resta o burgao caralho vim ninguém resta o burgao vim ninguém resta o burgao ninguém resta o burgao vim da volta vou pegar esse cara esse filho da puta sobe não sobe não o cara ta em cima ai clima eu acho que eu levei 5 na c4 eu acho que eu levei 5 na c4 não não o que foi essa aqui doido tem cara atrás não respawn não respawn não respawn batei noca na c4 de ar foi um incêndio do século então não o cara escroto vai podolar na neve a m149 é irmão do sprawl irmão do sprawl não sai dai a mandiga do symphony deu certo pro sprawl entrar deu entrou aí sprawl halk entrei entrei galudão ali um negro de halk pelas costas o cara colocou 4x na halk que balanço ele ta com 7 a mais como é que fica uma halk comigo com nada toma demone caralho o oco o oco meu vou ficar aqui pra recuperar a vida que eu to só com 2 de vida por causa da minha c4 peguei eae ainda tem uma c4 peguei na c4 já droga morri pro halk eu joguei c4 até a rave o 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